Bom dia, eu vou-vos falar acerca dos elmintas à nossa volta. No fundo, vou-vos dar uma pequena explicação acerca dos vários parasitas elmintas em que podemos encontrar na natureza e com os quais nós lidamos diariamente ou na maioria das vezes. Então, nós vivemos rodeados de seres vivos, rodeados de parasitas, rodeados de seres, alguns microscópios, outros macroscópicos. No caso dos microscópicos, temos, por exemplo, os fungos, as bactérias, os vírus, alguns parasitas, até porque grande parte dos parasitas nos elmintas que têm dimensões maiores e são possíveis visualizar a olho nu, mas muitos deles são microscópios. E então, assim, temos o caso dos protozoários, que têm apenas uma célula, são parasitas pequeninos, estes sim microscópicos, que não conseguimos ver, e os metazoários, que são compostos por mais do que uma célula. São parasitas, alguns deles grandes, atingem cerca de 10 centímetros, outros podem atingir até 30 metros, no caso das ténias, que toda a gente já ouviu falar, e daí esta grande diferença destes grupos de parasitas. Todos estes parasitas têm formas diferentes de aquisição. Podemos adquiri-los de, seja por infeção oral ou digestiva, que sejam veiculados por água e alimentos, ou veiculados por mãos contaminadas, ou então através da penetração pela pele, que também é possível, parasitas estes que existam na terra ou existam na água dos rios. Aqui vou-vos dar uma panorâmica geral acerca dos parasitas que são adquiridos através de via oral ou digestiva, que são veiculados por água ou alimentos. São as chamadas foodborne diseases. Podemos ver aqui o porco, o javali, a vaca, o cão, todos eles têm um papel importante na transmissão destes parasitas. No caso das ténias, o porco e a vaca são os mais importantes, especialmente o porco, porque pode causar uma... Há um parasita que existe no porco, a ténia do porco, pode causar a ciste e cercose, que é uma forma grave desta parasitose, mas também podemos ter a ténia adulta do parasita, que no fundo é aquilo que mais confusão nos faz, dada a sua dimensão, mas não sendo a forma mais grave do parasita. E aí temos o envolvimento do porco. No caso da vaca, temos também a ténia da vaca, que também pode existir no nosso organismo. Eu não vos vou explicar acerca do ciclo de vida, porque acho que é muito extensivo, mas se alguém tiver dúvidas, no final teremos a oportunidade de falar sobre isso. O javali tem um papel importante na triquinolose, onde podemos ver aqui estas pequenas larvas enquistadas no músculo. e decidi colocar aqui para termos noção acerca do perigo, por exemplo, do consumo de carne de caça mal passada, e muitas delas são... A carne foge um bocadinho ao controle sanitário, e podemos adquirir esta parasitose sem que saibamos, e pensando que está tudo bem, e no fundo podemos adquirir a parasitose. No caso das entidades de saúde, quando a caça ao javali, por exemplo, é organizada, e é controlada pelas entidades de saúde, é feito o despiste desta parasitose, e é visto a estes bocados de músculo ao microscópio, para ver se tem as larvas ou não tem as larvas. E nós podemos, no caso das ténias, podemos ter aqui a ténia adulta, como vemos aqui nesta imagem de baixo, e em cima, mais promenorizado, os vários segmentos da ténia. A fasciulose é outra parasitose importante, em que os parasitas também são macroscópicos, como podemos ver aqui do lado direito. Estes parasitas normalmente habitam no fígado, é uma parasitose que é endémica em Portugal, e a espécie que existe em Portugal é a fasciulopática, e já no passado já representou uma parasitose em que dentro da Europa nós tínhamos as prevalências mais elevadas. É uma parasitose que normalmente é adquirida no homem através do consumo de agriões crus, e que envolve um hospedeiro intermediário, que são estes moluscos de água doce, estes caracóis pequeninos de água doce, em que são essenciais para a transmissão do parasita. Vou-vos mostrar um bocadinho daqui do seu ciclo de vida, e ver como é que isto pode ser facilmente adquirido através da ingestão de alimentos, neste caso dos agriões. Estes ovos são eliminados pelas fezes, das pessoas infetadas ou dos animais, no caso das ovelhas ou das vacas. Quando eles atingem a água, vão libertar esta pequena larvinha, esta fase larvar que é o miracídeo, que vai penetrar nos tecidos deste caracol. Depois, dentro do caracol, ele vai sofrer uma série de processos e vai eliminar a cercária, ou vai eliminar milhares de cercárias. Uma só larvinha destas, um só miracídeo vai dar origem a milhares de cercárias. Estas cercárias têm uma cauda única, que faz com que lhes permita nadar até encontrar um sítio em que elas se possam enquistar. Normalmente, isto acontece em qualquer suporte sólido que exista dentro da coleção de água. Os animais vão se infectar através do consumo das plantas aquáticas, todas elas, porque eles comem qualquer planta que exista dentro de água na sua pastagem. No caso do homem, a única planta aquática que o homem normalmente se consome são os agriões, ou, no caso do Alentejo, é muito comum o consumo de poejo, que também cresce dentro das coleções de água e daí isso é também uma boa forma de infecção. Esta larvinha, depois de enquistada nestes suportes, é ingerida, vai ser digerida e depois de digerida vai dar origem ao parasita adulto que fica no fígado e, por sua vez, vai haver produção de ovos que são eliminados pelas fezes e o ciclo vai se processar desta mesma forma sempre que encontre os seus hospedeiros favoritos. Outra forma de infecção através da água, neste caso não é pelos alimentos, mas sim através da água, é a chistosomose. É uma parasitose muito importante, atualmente não existe em Portugal, mas está distribuída por cerca de 78 países, afeta 240 milhões de pessoas em todo o mundo e 700 milhões de pessoas vivem em área endémica. Normalmente estas regiões são regiões tropicais ou subtropicais e 90% da população que está exposta a este parasita reside em África. Normalmente em comunidades pobres e água sem ser potável, o que está associado à falta de condições sanitárias adequadas. Em Portugal já existiu durante quatro décadas, foi erradicada nos anos 60, depois de ser feito um estudo em que não foi detectado nenhum caso e a OMS acabou por dar como erradicada. Era uma parasitose. Esta parasitose tem duas formas, uma forma intestinal ou uma forma vesical e em Portugal existiu a forma vesical. Normalmente esta parasitose esteve ligada a imigrantes e soldados vindos da África. Normalmente ali na região do Algarve, devido à sua proximidade com o norte da África, eles faziam as suas necessidades dentro da água e daí foi possível estabelecer a parasitose. Já vos vou mostrar como. É um parasita em que os ovos são eliminados através das fezes, começando aqui pelo ciclo de vida por esta fase, os ovos são eliminados pelas fezes e à semelhança daquele parasita que falei anterior, da fachilva, estes ovos vão libertar um miracídeo que vai penetrar o tecido do caracol. Os caracóis são caracóis de outra espécie, são caracóis diferentes, não são iguais àqueles. Falei há pouco. Mas o ciclo processa-se da mesma forma, ou seja, este miracídeo penetra os tecidos do caracol e vai dar origem a milhares de cercárias, que são estas coisinhas que podemos ver aqui, são estas formas larvares, que, ao contrário daquele que vimos anteriormente, este tem uma cauda bifurcada. Porquê? Esta cauda bifurcada vai fazer com que seja possível que a cercária nave até encontrar o osteoideiro definitivo, que é um mamífero, e neste caso o homem, e penetra ativamente através da pele. Ao contrário daquele que era ingerido, era adquirido de forma passiva, este é adquirido de forma ativa, tem capacidade de penetrar na pele, ao passo que o outro parasita não tem. O ciclo depois vai-se processar, não vale a pena, se alguém tiver alguma curiosidade, depois posso adiantar um bocadinho mais, mas penso que não vale a pena estarmos a entrar em grandes detalhes. O parasita, a partir do momento em que entra na pele, atinge a circulação sanguínea e faz toda a sua migração através da circulação sanguínea, até ficar nos locais onde tem preferência, seja ele as veias do intestino ou as veias que drenam o plexo urinário e os ovos acabam, nesse caso, os ovos acabam por sair pela urina. Se for no plexo, se for no intestino, os ovos acabam por sair através das fezes. Como vos disse, em Portugal, a espécie que houve causava patologia a nível urinário, o que significa que as pessoas se urinassem para dentro dos cursos de água, que foi aquilo que aconteceu, provavelmente, é a única explicação que se encontra, os ovos atingem a coleção de água ao encontrarem o caracol vão conseguir prosseguir o seu ciclo. Nesta altura, as populações mais afetadas eram as comunidades de lavadeiras, porque antigamente havia este hábito de lavar no rio, e então foram as pessoas afetadas e aqueles nos quais foram detectados ovos do parasita. Outra forma de transmissão dos parasitas é através da Terra. Ou seja, o que parasitas são estes? São os geohelmitas. São parasitas que necessitam, em alguma fase do seu ciclo, de passar pela Terra para completar todo o seu ciclo de vida. Temos várias espécies de geohelmitas, que é o caso do Ascaris lumbricoides, Triciuris tricura, e Toxocara. Toxocara tem uma particular atenção porque não é um parasita do homem, normalmente, é um parasita do cão, e vai apresentar algumas diferenças a nível do organismo humano em relação a estes geohelmitas. A infecção é oral ou digestiva, as formas parasitárias são veiculadas por mãos contaminadas e a sua origem é sempre fecal-oral, ou seja, é sempre contaminado com fezes. Os ovos são eliminados pelas fezes e há contaminação, depois a pessoa acaba por ingerir os ovos. Podemos ver aqui, as crianças, quando estão a brincar na Terra, normalmente os hábitos de higiene acabam por ser mais fracos porque acabam por facilitar um bocadinho as coisas e, ao levar a mão à boca, acabam por contrair estes parasitas. A Toxocarose tem particular atenção, até porque hoje em dia há muito hábito das pessoas terem cães e as crianças brincarem com os cães. No fundo, a Toxocara é a lombriga do cão, é exatamente igual à lombriga do homem, mas do cão. O que é que acontece? As duas espécies que se conhecem, a Toxocara canis e a Toxocara cate, são parasita do cão e parasita do gato e, normalmente, a infecção dá-se por ingestão de ovos embrionados presentes na Terra. Qual é que é o problema e qual é que é a principal preocupação relativamente a esta lombriga do cão e do gato? É porque, se nós ingerimos os ovos, quando digo nós, o homem, o parasita não vai reconhecer o organismo como sendo o organismo habitual do hospedeiro que costuma parasitar. Ou seja, ele está habituado ao organismo do cão ou do gato e, no caso do homem, como é diferente, ele ao não reconhecer o hospedeiro não atinge a sua fase adulta e que anda a migrar pelo organismo inteiro. Então, como é que nós podemos comparar isto? Como, por exemplo, quando nós entramos numa casa de um desconhecido. Nós entramos numa casa de um desconhecido e não sabemos onde é a cozinha, não sabemos onde é que é a sala, não sabemos onde é que é o quarto e, então, quando queremos alguma coisa, acabamos por ter que circular pelos vários sítios para encontrar aquilo que queremos. E aqui é exatamente a mesma coisa. O organismo é desconhecido e o parasita vai migrar por todo ele e vai atingir vários órgãos como o coração, o fígado, pulmões, o cérebro. No caso do cão ou do gato, ele atinge a fase adulta, faz um ciclo perfeitamente normal e vai se estabelecer no intestino delgado do animal onde vai permanecer e fazer o seu ciclo normal que nós já conhecemos das lombrigas no homem. Esta é uma parasitose que normalmente está associada à proximidade com cães e gatos nos espaços domésticos e públicos e é favorecida pelo contacto com relva e areias dos parques infantis e jardins. Não sei se já tiveram a oportunidade de pensar sobre isso, mas antigamente os parques infantis, todos eles eram de areia, e há muitos anos atrás, os parques infantis eram de areia e terra e têm vindo a ser substituídos desde casca de pinheiro para agora esta cortiça, uma espécie de cortiça que tem no fundo do parque infantil. É uma melhoria porque assim, ao não ter areia, não favorece a manutenção destes parasitas, uma vez que estes parques infantis são ao ar livre e normalmente os gatos conseguem saltar as vedações, circulam pelo parque infantil e acabaria por facilitar a disseminação do parasita. Assim, eliminando o sol, acabamos por eliminar esta fonte de transmissão ou diminuir esta fonte de transmissão. Relativamente ao seu ciclo de vida, temos aqui, por exemplo, os ovos e as larvas vão ser eliminadas para o exterior. Normalmente são os ovos, mas também há a eliminação de larvas. Quem tem cãezinhos, principalmente quem tem cães pequenos, já assistiu muitas vezes às fezes dos cães com parasitas, eles são depois desparasitados e acabam por eliminar a parasitose. Estes ovos, quando chegam a ficarem no sol, o que vai acontecer é que depois, quando as crianças estiverem a brincar, quando digo crianças, podem ser adultos também, normalmente é mais frequente em crianças, porque os adultos não têm muito este hábito, quando estão a brincar na terra, as mãos sujas vão levá-las à boca e acabam por contrair esta parasitose. No caso do cão, se o cão ingerir os ovos, ele faz o curso normal, os parasitas acabam por ir, vão eclodir no estômago e vão para o intestino e onde vai ficar o parasita adulto e vai-se processar o ciclo perfeitamente normal. Podemos ver aqui algumas fases do ciclo de Toxocara, o ovo ainda numa fase muito inicial, depois o desenvolvimento já na larva, a inclusão da larva e por fim já a larva no tecido. Relativamente ao ansilostoma e estrangiloides, o que é que acontece com estes parasitas e porquê é que eles não foram incluídos naquele grupo? Porque estes parasitas têm uma forma de aquisição diferente. Eles também estão na terra, mas são adquiridos por penetração através da pele. Ou seja, estas larvas estão no solo, embrionam no solo, têm uma passagem pelo solo e as pessoas quando andam descalças, quando brincam na terra, eles têm a capacidade de penetrar através da pele. No caso do estrangiloides, ele vai causar dos túrbios intestinais e alguns efeitos locais provocados pelas migrações do parasita, porque ele acaba por não ter um local onde tem uma preferência pelo intestino, mas se pode migrar pelo organismo inteiro. No caso do ansilostoma, não é bem assim. Ele penetra pela pele e vai-se alojar no intestino. É um parasita que causa a expoliação sanguínea, normalmente está muito associada à anemia e podemos ver porquê. Aqui nesta imagem, onde está esta seta, ele tem uns dentes que faz com que ele se agarre à mucosa. intestinal e se vai alimentando de sangue e nutrientes que são digeridos através da parede do intestino. Aqui queria-vos mostrar, e uma vez que o público-alvo deste dia aberto é um público mais abrangente, muitas crianças acabam por assistir, vir este ano não devido à pandemia, mas tínhamos a visita de muitos estudantes do ensino secundário e gostaria de lhes mostrar como é possível desenvolver um projeto de investigação mesmo com alunos mais novos e que não têm tantos conhecimentos acerca da biologia e da parasitologia, mas que pudessem desenvolver um projeto de investigação importante para a sociedade. Então, todos os anos nós organizamos, dentro do âmbito do projeto Ciência Viva, organizamos um projeto que é também chamado pelos Elmintas à nossa volta, que é procurar, o objetivo é procurar nos jardins públicos, neste caso, nos jardins daqui do Instituto, procurar ovos e larvas de Elmintas nas terras do jardim. Então, no que é que este programa consiste? É feita uma visita aos laboratórios de parasitologia daqui do IHMT para enquadrar um bocadinho os estudantes no contexto do Instituto. É feita a recolha de amostras de terra nos jardins do Instituto e depois vão ser aplicadas as técnicas para a pesquisa dos ovos e larvas dos Elmintas nas terras. Por fim, é feita a observação de parasitas. Faz-se também a observação de moluscos aos poderes intermediários parasitas para dar uma visão abrangente acerca da Elmintologia e vamos tentar adotar os estudantes de alguns conhecimentos acerca da prevenção e controle das zoonoses, ou seja, doenças animais que possam ser transmissíveis ao homem. No fundo, acho que é uma mais-valia para esses estudantes que acaba por orientá-los um bocadinho em termos de futuro, já que normalmente este estágio é escolhido por pessoas que têm vontade de trabalhar nesta área e têm intenção de seguir esta área da Biologia. Assim, podemos ver aqui o que ocorreu durante alguns anos, os estudantes a fazer recolha da terra nos jardins daqui do Instituto, depois a análise laboratorial de todas as terras que recolheram por várias técnicas. Temos aqui, por exemplo, o peneirar da terra para eliminar tudo o que são raízes e pedras grandes que não interessam para a análise. A padronização dos ensaios, ou seja, a pesagem da quantidade de terras para que possamos extrapolar e ter alguma equivalência entre as várias amostras e depois a análise propriamente dita. As terras são colocadas em contacto com a água, água que é aquecida e porquê que aquecemos a água para favorecer a migração das larvas já que elas têm uma preferência por locais mais quentes e úmidos que é aquilo que acontece na natureza e então assim quando elas ficam em contacto com a água quando fica aqui em contacto com a água as larvas vão passar por este funil e vão-se alojar nesta parte final do copo por fim são observados a microscópio e identificadas as espécies. Como não tenho nenhuma larva de um parasita da terra tenho aqui um exemplo de um parasita de um chistosoma daqui a um parto ao vivo do miracídio a eclodir do ovo quando entra em contacto com a água e podemos ver todo o esforço que ele faz para prosseguir o seu ciclo de vida e infectar neste caso o caracol seria o próximo seria o hospedeiro com o qual ele iria infectar mas todo aquele esforço que é feito e como é que se processa assim ao vivo esta situação. resta-me agradecer a todos por terem ouvido estou disponível para perguntas acerca destes temas qualquer coisa disponham. Obrigado. 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 Tenho aqui uma pergunta da Ana Sofia parabéns pela apresentação gostaria de perguntar qual foi a descoberta que mais surpreendeu até hoje nesta área em que trabalha é muito é muito difícil encontrar só uma coisa que tivesse surpreendido no fundo nós a vantagem desta área é nós podermos assistir um bocadinho pelo microscópio aquilo que não vemos no que não vemos no mundo em geral aquilo que não conseguimos ver a nível macroscópico e no fundo acabamos por assistir acabamos por assistir a estes a estes fenómenos ver aquilo que se passa a nível microscópico ver por exemplo os parasitas como é que eles se reproduzem como é que como é que o ciclo de vida se processa e eu tenho oportunidade porque mantenho o ciclo de vida de alguns parasitas em laboratório tenho oportunidade de assistir ao efeito que eles fazem não só a nível do a nível dos dos animais porque nós trabalhamos com com ratinhos e que nos permite ver os efeitos no animal mas conseguimos perceber tudo o que se passa a nível do ciclo de vida porque olhar para uma imagem às vezes é esclarecedor mas quando observamos mesmo aquilo que acontece acaba por ser muito mais interessante e conseguimos perceber-nos determinados pormenores que não aconteceria se não mantivéssemos isso Hoje em dia temos uma vantagem que é o facto de não trabalhar apenas com microscopia trabalharmos com com biologia molecular acaba por nos permitir por exemplo detetar outras espécies que não não sabíamos que eram as mesmas espécies ou que eram espécies diferentes porque macroscopicamente são muito semelhantes mas mas depois ou a nível morfológico tem morfologia semelhante mas a parte da biologia molecular permite-nos chegar a outras conclusões isso no fundo também é uma parte interessante do do nosso trabalho que que é uma vantagem de podermos trabalhar com isto do nosso trabalho Mais uma pergunta Ah, aqui uma pergunta da Rosa Teodosio Sim, é verdade já foi feito este teste em jardins da cidade de Lisboa não só em Lisboa mas em muitas outras cidades é um trabalho que é feito muitas vezes até pela Faculdade de Medicina Veterinária liderada ali pelo professor Luís Madeira de Carvalho eles fazem muitos projetos destes em pesquisa de parasitas nos jardins públicos eu lembro-me de um trabalho que foi feito em Santarém mesmo aqui connosco também foi feito uma colega daqui do nosso departamento Alcione teve um projeto de investigação nos jardins na zona do Seixal em que também fez todas estas técnicas aliás muitas destas técnicas vieram de lá foram adaptadas daquilo que ela fez também era feito a pesquisa neste caso era nos alguns jardins e os logradores das escolas secundárias e foi um trabalho interessante porque também foi depois foi possível integrar os alunos também nesse trabalho e isso acaba por ser no fundo é um trabalho que é simples de fazer não são técnicas muito complexas mas que é muito importante e acho que no caso por exemplo da toxocarose que cada vez é uma parasitose que existe no nosso país e o síndrome de larva migrante visceral não é uma coisa rara e nós que fazemos diagnóstico aqui no nosso laboratório temos alguns casos alguns até é frequente aparecer alguns casos de larva migrante visceral que estão associados à toxocara canisocati e pronto muitos deles podem ser adquiridos através das brincadeiras nos jardins das contaminações dos jardins públicos está a usar-se o estudo do ciclo de vida destes parasitas dentro de um hospedeiro de um hospedeiro para conhecer melhor o funcionamento do sistema imunitário do segundo sim nós aqui temos o facto de o facto de nós termos o ciclo de vida de alguns parasitas aqui no nosso organismo no nosso laboratório é possível percebermos o que é que se passa a nível do sistema imunitário eu normalmente como trabalho com ratinhos e acho que isto deve acontecer com todos os animais ou seja nós aproveitarmos tudo já que estamos a trabalhar com animais já que temos que utilizar os animais nas experiências poder aproveitar tudo aquilo que ele tem para nos fornecer que nos faça obter bons resultados e então é estudado não só a nível do sistema imunitário mas toda a parte celular do parasita tudo aquilo que se pode tudo aquilo que é possível estudar a nível do hospedeiro nós estudamos e obviamente a imunologia é um capítulo muito importante nas nossas nas nossas pesquisas porque nos interessa no fundo nós não queremos apenas a parte biológica mas sim também a parte da medicina para nós é muito importante e daí estudarmos a imunologia porque nos permite compreender determinados fenómenos e explicar determinadas coisas ou determinados sintomas que os hospedeiros apresentam estão aqui a perguntar qual é a prevalência de toxoplasma em Portugal eu não sei responder a esta pergunta porque como eu vos disse nós somos da área da elementologia a toxoplasmose é uma é uma doença ligada a um protozoar é o toxoplasma gondi e não sei responder esta pergunta não é a minha área de estudo no entanto se tiverem se tiverem interesse eu posso saber posso tentar saber e responder depois em privado mais tarde terei todo o gosto não mas não não sei mesmo é possível repetir a explicação da forma digestiva da xistosomose sim o que é que acontece com a xistosomose a xistosomose tem duas formas há duas formas de xistosomose ou seja há parasitas que causam xistosomose intestinal e alguns e outros parasitas o xistosomematório que causa xistosomose urinária ou vesical e daí podemos distinguir esta doença em dois em dois aspectos distintos se for as espécies que causam xistosomose intestinal o que acontece é que os parasitas se alojam nas veias mesentéricas que drenam o colo e o que acontece é que depois por um fenómeno de hipertensão portal que vai acontecer os parasitas estão nas veias devido a esse fenómeno de hipertensão portal o que vai fazer é com que os ovos atravessam a parede das veias e são eliminados uns são eliminados neste caso pelas fezes os outros normalmente estão nas veias mesentéricas que drenam o plexo vesical e os ovos são eliminados pela urina no fundo em termos de patologia a patologia depois é causada por um fenómeno imunológico há uma série de reações imunológicas que vão ser desencadeadas devido à presença dos ovos e basicamente este é este é o principal o principal problema da xistosomose é que os ovos aqueles que são eliminados não têm grande problema agora o grande problema é que ao atravessarem as paredes das veias muitos deles vão-se alojar no fígado no intestino mas quando digo no fígado e intestino é nas paredes do intestino e no tecido hepático e o que vai acontecer é que o nosso sistema imunológico vai formar uma resposta imunitária vai formar um granuloma em torno do ovo e aquilo que se vai observar é que quanto mais ovos houver maior com mais granulomas vamos ter porque o objetivo do nosso organismo vai ser isolar o ovo do tecido do hospedeiro e então vamos ter cada vez menos áreas funcionais do órgão afetado portanto quanto mais ovos mais granulomas menos área funcional do fígado nós iremos ter no caso do intestino os granulomas não têm essa gravidade que vem no fígado têm por exemplo a passagem dos ovos quando são eliminados através do intestino os ovos têm um esporão como viram nas imagens ele tem um esporão lateral que ao passar no intestino com as fezes ele vai provocar dilacerações a nível do intestino e aí pode provocar hemorragias e mais tarde pode provocar alguns tumores que estão associados a esta parasitose não sei se a nível da urina os ovos não têm um esporão lateral têm um esporão terminal termina assim mais genericamente têm um bico na ponta e esse esporão ao passar nas paredes do plexo vesical o que vai fazer ou da bexica o que vai acontecer é que vai deitar sangue e faz com que as pessoas urinem sangue daí ser muitas vezes em África quando se encontram as pessoas com sangue na urina dizem que têm xistosumose não sei se ficou esclarecido pinga ou a dinge Obrigado. No fundo, uma das questões que eu acho que é importante ficar mais explícito, principalmente para a população mais jovem, quando nós falamos destes assuntos, às vezes parece tudo muito complicado e que os parasitas que são muito feios e que causam muitos danos que são muito maus para a sociedade, é verdade. Agora, nós temos que perceber aqui uma coisa, a maior parte destas parasitoses, além de não provocar a morte do hospedeiro e, neste caso, do homem, são parasitas facilmente tratáveis e são facilmente evitáveis, ou seja, no caso do consumo, aqueles que estavam associados ao consumo de carne crua, se nós comermos a carne bem passada, não tem problema nenhum. No caso da fascilose, que falei através do consumo de agriões, se os agriões forem usados na sopa, não tem problema nenhum. As metacercárias, mesmo que lá estejam, elas são destruídas pela temperatura, portanto não tem problema. Por outro lado, grande parte destes parasitas que estão na Terra, principalmente quando falamos do Ascaris Lumbricoides, que é a vulgar lombriga do homem, são parasitas perfeitamente benignos, são tratáveis, o tratamento até é simples e, por outro lado, vai estimular o nosso sistema imunitário, portanto não tem um efeito assim no nosso organismo que nos faça ficar com tanto medo deles e não temos que viver fechados e isolados de todos eles. portanto, quanto mais contactarmos com todas estas coisas, melhor. Agora temos é que ter os nossos cuidados, como tudo. E os mais graves, esses sim, têm que ser evitados, agora grande parte deles são facilmente controláveis, são facilmente tratáveis, não tem problema. Ainda por cima, hoje em dia, com a questão da Covid, estamos todos muito despertos para a questão da lavagem das mãos, da etiqueta respiratória e da lavagem das mãos e a lavagem das mãos é uma coisa que funciona para tudo, ou seja, é a melhor forma de nós evitarmos a transmissão de doenças é através da lavagem das mãos, principalmente, tudo aquilo que seja levar a mão à boca acaba por fazer com que fiquemos contaminados com determinados parasitas ou vírus, ou seja, aquilo que for, mas através da lavagem das mãos conseguimos eliminar esta via de contaminação. Por isso, é uma questão de termos os nossos hábitos de higiene. Até porque grande parte destas parasitoses existiu com maior prevalência nos antepassados devido à falta de higiene, hoje em dia, com melhoria das condições sanitárias, grande parte deles foram sendo reduzidos e até muitos deles eliminados em muitas regiões. Tinha aqui uma, aqui uma, aqui mais umas dúvidas. Em relação ao tema, eu gostaria de saber quais as principais fontes de infecção destes parasitas em Lisboa. A nível destes parasitas, e principalmente nos geohelmitas, daqueles que têm transmissão através da terra, o maior problema são sempre os espaços públicos. Ou seja, se as pessoas mantiverem o hábito de quem leva os animais para fazer as suas necessidades, se apanhar as fezes do cão e do gato, no caso do gato os gatos normalmente fazem em casa, mas no caso do cão, se apanharem as fezes do cão e deitarem fora, acabam por eliminar muita fonte de contaminação, porque não há contacto com, se não ficarem as fezes ali na terra, acabam por não contaminar aquela região. Porque hoje a grande dificuldade é onde as crianças vão brincar, porque cada vez assistimos as pessoas, já não têm um cão, têm dois, três e cada vez tem pessoas com mais cães e depois, se eles deixarem lá as fezes no jardim, obviamente, acaba por ser uma fonte de contaminação. Eu acho que esse é o principal foco e a principal preocupação que as pessoas têm que ter. Relativamente aos alimentos, qual é a probabilidade de apanhar parasitas de peixe por consumo de sushi, visto que o peixe não passa pelo tratamento térmico? Sim, é verdade. É uma questão curiosa, a questão do sushi. Eu sei que, por exemplo, em Espanha havia uma norma em que todo o peixe que era para ser utilizado em sushi, tinha que ser congelado para matar os parasitas. E esta é uma preocupação. Nós aqui, de certeza, que vamos ter no futuro, porque o hábito de consumo de peixe cru tem vindo a crescer nestes últimos anos, isso já existia nos países asiáticos, muitos parasitas que são transmitidos através do peixe e nós, inevitavelmente, vamos ter mais casos. Eu não sou, além de não ser fã de sushi, não gosto mesmo, felizmente, não sei qual é que é a frequência com que as pessoas fazem sushi em casa, quem faz o seu próprio sushi, como é que confecciona os alimentos. Mas há essa probabilidade. Nós temos um parasita, que é o Anisactis, que existe na nossa costa. Aliás, existe em muita abundância na nossa costa. Já assisti a alguns trabalhos em peixes da nossa costa em que a percentagem era elevadíssima nos peixes contaminados. E, inclusive, já tivemos casos no nosso laboratório, temos um artigo publicado há poucos anos, acerca de uma senhora que se contaminou com o Anisactis. Ela pensa, ela referiu, não falou do sushi, referiu nas sardinhas, o que tinha comido era sardinhas. Agora, o que é certo é que, ao fazer comer o peixe cru, sem tratamento nenhum, a probabilidade é cada vez maior, porque nós não temos forma nenhuma de matar os parasitas. E eu posso-lhes dizer que, em relação ao Anisactis, por exemplo, a resistência do Anisactis é imensa. Nós temos Anisactis ali guardados, quase foram retirados de um peixe-spada comprado no mercado, colocado em sorfisiológico, eles estão ali há um ano dentro do frigorífico e continuam vivos e perfeitamente normais. Portanto, e viáveis. Por isso, obviamente, que se eles estão ali bem dentro do frigorífico, facilmente conseguem também ser transmitidos através do peixe cru no sushi para causar infecção no homem. Por isso, a probabilidade, eu diria que a probabilidade é elevada. Agora, eu não sei em que condições é que o peixe é feito, que tipo de peixe, de onde vem o peixe, se é feito com peixe daqui da costa, se não houver esse cuidado, obviamente que a probabilidade é grande. E aí a probabilidade é que o peixe vai ser feito, que tipo de peixe, de onde Obrigado. 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 Pois, em relação ao wasabi, sim, eu tenho ouvido falar acerca disso, mas tem sempre esse problema, ou seja, tudo aquilo que é à superfície não penetra nos tecidos do peixe e aí não será possível. O artigo posso te dar, se quiser, se me puder enviar por mail, eu posso deixar aqui o meu e-mail, envia-me só um e-mail para eu ficar com o seu e eu depois envio o artigo. Obrigado. O que é que achei mais surpreendente de todo este trabalho, esse trabalho, no fundo, foi uma coisa surpreendente, porque nunca, por mim, existem outras explicações além da biologia conhecida do parasita e eu colocaria muitas outras coisas em causa, principalmente até o papel do homem, aquilo que se conhece como parasita não ter multiplicação a nível do homem, eu coloco muitas dúvidas nisso, porque acho que a quantidade de parasitas que foram encontradas na endoscopia da senhora, dessa paciente, era incrível. E acho que para ter tantos parasitas a nível do estômago, consumir aqueles parasitas, já assim, eu acho, sem haver divisão, acho muito difícil. Porque se nós pensarmos que, normalmente, o que acontece onde ele tem, onde o parasita se divide e onde os seus hospedeiros, no caso dos golfinhos e todos aqueles mamíferos aquáticos que consomem peixe, é fácil entender que um golfinho consuma uma sardinha ou um peixe inteiro e que tenha aqueles parasitas todos no peixe. Agora, eu duvido que alguém que coma um peixe que não veja e que ingira aqueles parasitas todos. Eu acho que a ingestão de quem, por parte do homem, será sempre acidental. A pessoa não pode ver, porque se vir aquilo, facilmente identifica. E daí eu colocar em causa muito daquilo que está descrito acerca da biologia do parasita, que acho que há muito ainda por saber acerca disto. Ok, já tenho aqui o e-mail. Eu vou lhe enviar o artigo. E aí Obrigado. Obrigado. A prevalência dos elementos transmitidos pelo Sol em Moçambique ainda é muito elevada, apesar das campanhas de comioterapia preventiva. Qual foi a experiência de Portugal com a redução do número de casos, além da melhoria de higiene aqui mencionada? Nós, por acaso, temos feito alguns trabalhos com alguns colegas da África, Moçambique, em Angola, e, obviamente, as prevalências são muito elevadas. Agora, se nós compararmos, por exemplo, a realidade de Moçambique e a realidade portuguesa, é muito diferente. As condições sanitárias são muito diferentes, principalmente em algumas regiões de Moçambique. E aí, eu acho que esse é o principal sucesso, ou seja, as pessoas não têm tanto, aqui não há o hábito de, há outras condições de higiene, felizmente, e as pessoas têm muito, a nível de tudo, a própria, as casas de banho, que são uma grande vantagem para que não haja fezes a céu aberto, e acho que isso, só aí, é um ponto, logo, importantíssimo. Só o facto de existir uma parte sanitária, uma evolução a nível sanitário destes países, acho que esse é o maior fator para diminuir estas parasitosas, já que, como eu referi, a maior contaminação é a nível focal oral. Portanto, se nós cortarmos o ciclo nesse ponto, ou seja, impedir que o sol tenha acesso às fezes, acabamos por diminuir a contaminação. E acho que aí, depois, a redução a nível humano, obviamente, que é uma consequência, não é? Acho que... E aí Obrigado. Sabe-se que o efeito tem a poluição na proliferação desses parasitas benéfico ou prejudicial? Valores não extremos assumindo que a partir de determinado ponto será sempre má. A poluição a nível químico não contribui para o desenvolvimento de parasitas. Terá sempre um papel, nem sequer para os parasitas é bom. Tudo aquilo que se for contaminação química, biologicamente acaba por ser agressivo e não é benéfico para nenhum sistema biológico. Quais são as consequências a longo prazo da quimioterapia preventiva numa população? O problema são sempre as resistências. Para mim acho que estar a fazer que se desparasite um animal preventivamente, principalmente os animais de companhia, eu não sou veterinário, não sou a melhor autoridade para falar sobre isso, mas a mim não me chocaria. Agora acho que fazer desparasitação empírica para uma população, principalmente numa população como a nossa, acho que não faz sentido. Acho que o risco de resistências acaba por ser sempre o problema a médio-longo prazo. Temos um minuto, apenas. Bom, então obrigado a todos. Até à próxima. Qualquer coisa, ficaram com o meu e-mail, podem colocar que eu respondo. Obrigado.